Na reportagem especial de hoje sobre o Calha Norte, você vai ver as ações educacionais de saúde e econômicas realizadas pelo programa na Amazônia. A uma hora de voo do município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, está a comunidade indígena Querari. Para chegar até essa parte isolada do Brasil, já na fronteira com a Colômbia, só de avião ou dois dias de barco pelo rio Uau Pes. Fomos recebidos em Cubeu, língua dos moradores nativos da região. A pequena comunidade tem 45 famílias. Com o auxílio dos militares que atuam no Pelotão Especial de Fronteira de Querari e com recursos do programa Calha Norte, a única escola da região foi reformada e entregue no fim de 2020. A escola beneficia 300 pessoas da comunidade de Querari. São 117 crianças matriculadas que podem estudar até o ensino médio. A comunidade não tem energia e esta é agora a principal reivindicação aos membros do programa Calha Norte. Estamos esperando que o que aconteça em breve. Ao lado da escola e das casas da comunidade está o Pelotão de Fronteira de Querari. Aqui vivem 52 militares que também auxiliam a comunidade com serviços de saúde. A comunidade indígena necessita dos nossos cuidados, que muitas vezes tem falta do dentista, do médico, do profissional de saúde. Da fronteira com a Colômbia, seguimos para o município de Benjamim Constant, também no Amazonas. Agora estamos na tríplice fronteira que separa o Brasil, Colômbia e Peru. Por aqui, um mercado municipal às margens do Rio Amazonas também recebeu recursos do programa Calha Norte. Nesse local aqui são vendidos os produtos que eles pescam, tiram do rio e trazem aqui. Tem um local adequado, arceado, higienizado para vender o seu pescário. Francisco trabalha por aqui há 40 anos e sustenta 12 pessoas com dinheiro vindo da pesca. Era uma casinha de madeira, simples, né? Era uma dificuldade danada, ninguém tinha dinheiro. Agora não, facilitou 100%. Temos uma fábrica de gelo aí, o mercado bom aqui. Na reportagem especial de amanhã, você vai conferir como o Calha Norte leva apoio a idosos e crianças da região amazônica. Tchau. Tchau.